treinar pesado lesiona será que essa é uma verdade bebezinho? cara uma vez que realmente eu me lesionei assim, já dei uma estiradinha na virilha e cara foi na esteira cardio lesiona por isso que a gente não confia em quem gosta de fazer cardio não façam cardio, tá brincando Rafa dá pra treinar pesado sem se lesionar? qual que é a vertente aí da fisioterapia pra essa abordagem? isso é muito importante iniciar porque assim não é que o treino pesado lesiona, a gente vai falar depois também de exercícios proibidos mas é que as pessoas na verdade em muitos casos não estão preparadas pra esse nível de treinamento essa é a grande, na fisio a gente fala muito de capacidade e demanda quando que lesiona? quando a demanda é maior que a capacidade e hoje em dia galera assim eu vejo muito né que acaba se lesionando justamente por querer dar esse passo maior que a perna assim ultimamente tem caído bastante na moda né o treino pesado o treino intenso a parte de questão de cargas o pessoal também tem que lembrar que as vezes eles veem eu fazendo alguma coisa nossa um agachamento muito pesado um subindo muito pesado mas eu tenho mais de 15 anos de treino é muito tempo né e você vem da arte marcial né sim comecei na arte marcial você já veio de um esporte de um outro esporte sim você não veio sedentário porra já ajuda naquela questão de concentração que é uma coisa muito importante não cair no desespero perto de uma repetição máxima quando você chega muitos movimentos a gente só consegue ver fala mais perto um pouquinho ninja só pra muitos dos movimentos a gente só consegue ver onde tem o erro alguma cinesia algum vício de movimento muito perto da falha né então imagina aquele cara que faz o supino ele sempre joga um pouquinho com o ombro mas você não percebe mas de repente quando ele tá chegando num nível de esforço máximo aquele que vai travar que é o que geralmente o o amigão tira a barra pra ele e guarda ele joga o ombro de uma maneira muito caricata sabe tipo muito expressiva assim você sabe que é ali que você tem que trabalhar aquela estabilização escapular mais pra frente vai ser um problema pra ele aquela falta de estabilização é exatamente isso que a gente pega no consultório porque quando a gente pega um paciente putz eu tenho dor no ombro quando eu faço supino beleza o consultório é dentro da academia eu vou então faz supino deixa eu ver e aí eu vou aumentando carga pra ver em que carga também porque tem esse limite né sim em que em que que laje que precisa ter pra aquele ombro começar a parecer que é ruim sim e aí é que entra esse lance do acelerar do carro porque às vezes a 150 por hora ele tá rodando bem só que você deu 180 começou a apitar e aí às vezes entra nisso ah 140 no supino é onde começa o ombro a ceder a escápula ceder sim o cara começa a perder o controle cervical e aí é onde aparece o vício do movimento ali é onde o cara tipo entra no desespero aí já era ele aciona alguma chave na cabeça que fala eu preciso me salvar pra não morrer que é a proteção né o reflexo de proteção o reflexo mas vocês acham que a lesão normalmente ela ocorre por uma uma falta de de técnica ou por a carga tá em excesso que aí talvez compensa com uma perda de técnica tem uma tirinha muito legal que eu já vi assim que é um cara agachando então imagina uma placa de um lado assim escrito técnica aí do outro lado tem tipo várias placas aí uma placa é tipo falta de estabilização aí falta de descanso aí outra placa né aí a má alimentação são várias coisas que vão pesando do lado de lá a técnica pode estar muito afiada ela tem que estar cada vez mais afiada pra poder contrabalançar essas coisas que acontecem e uma das placas é o shit happens né tipo sim né às vezes tá tudo perfeito mas ou acúmulo de coisa é porque se você for pensar lesão lesão tipo assim vamos pensar num ruptura do peito que é o mais clássico da musculação que é o que é o mais incidente tudo bem tem as travadas de coluna no terra no agache no cavalinho que é o clássico também né mas ruptura do peitoral cara você tem vários indícios que aquilo ali vai acontecer tipo nunca vai ser puta eu tô bem não tô sentindo nada tô ótimo entendeu porque assim claro que a gente falando dentro de um ambiente controlado o cara que periodiza o treino entendeu é que assim a lesão você tem que observar várias coisas mas se teve a lesão com certeza já tava fazendo várias coisas erradas entendeu só que lógico você ter um controle de tudo também é bem complicado principalmente se a gente for falar de uma maneira mais comercial da musculação que seria tipo se você não tem acesso a nenhum personal brother entendeu se não tem ninguém da área que possa te instruir de alguma maneira a tendência é que a pessoa faça tudo errado entendeu o pessoal tende a fazer tudo errado o problema é que muitas vezes a gente vê que em alto nível que seria tipo o tipo de pessoa que realmente tem que estar ligado nesses multifatoriais não tá ligado sim não presta atenção ou deixa pra lá se o ué tem moço né é é que aí entra nisso né por exemplo é pô o carro de fórmula 1 quantas vezes ele vai pro mecânico a cada corrida a cada volta você entendeu então a pessoa que tá na alta performance ela tem que ter uma cabeça muito porque o treino ele vai ser espancador sempre só que ela tem que ter uma cabeça muito mais pra regeneração e manutenção pra poder conseguir manter correr na pista então tipo assim a base dela tem que ser na manutenção e na regeneração e não na pista porque na pista é onde o pau come ela já sabe o que tem que fazer lá só que a regeneração e a manutenção muitas vezes é o que tá em falta então por exemplo quando você fala de uma ruptura de peitoral eu pego lá no consultório o cara começou a progredir carga de uma maneira mais intensa sem ter o controle por exemplo né respeitando lá sei lá seus 10, 15% por mês o cara não respeita ele vai pô hoje eu coloquei 40 daqui duas semanas ele botou 50 que já é tipo 20% no mesmo mês e aí na quarta semana ele já tá colocando 55 então tipo assim a progressão de carga rápida aí associa com isso que o ninja falou que é muito importante hoje em dia o que mais tem se falado privação de sono questão alimentar a hidratação principalmente sabe essa questão do estresse nível de estresse isso aí contabiliza é uma sacolinha que você vai colocando sabe você tá segurando a sacola de supermercado ali de plástico ela pode rasgar a qualquer momento se você for colocando item pesado e esses itens tem um peso absurdo e quem tá na alta tem que ter uma preocupação absurda com isso e aí e aí e aí e aí E aí